E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre The Last Guardian, galera. Que é um jogo que eu tava esperando pra caralho. Eu teve o game... Aliás, eu espero já há alguns anos, né? Digamos, eu acho que faz cerca de 4 anos que eu tô esperando pra rolar esse jogo. E hoje eu vi ele em ação, né? Mas eu vi o que vocês viram na conferência. Sim, pessoal, não teve um brother jogando The Last Guardian ali. Então, era somente um vídeo do gameplay. E isso me decepcionou um pouquinho, principalmente porque eu tinha acabado de sair do Horizon Zero Dawn, ok? Bonito o jogo, tá bonito. Eu sinto que eles adaptaram bem pro Playstation 4, sendo que é um projeto que vinha pro Playstation 1. Tô brincando. Mas enfim, graficamente falando, está bem adaptado, iluminação perfeita. Mostrou um pouco do processo de criação do The Last Guardian. E, cara, cada pena do monstro, né? Da criatura é feita separada. Muita valorização na interação com o monstro. Então o monstro tem sentimentos. O grifo, né? Eu não vou chamar de monstro, mas de grifo. A criatura. A criatura tem sentimentos. A criatura interage com você. Ela tem fome. Esse é o tipo de coisa bem legal pra ver. Eu percebi que o jogo não tem HUD e eu duvido que ele vá sair sem HUD, principalmente se tiver desafios. E, tipo, mano, é do criador do Shadow of the... Tô trocando de mão, tá, pessoal? Com o braço doendo. É do criador do Shadow of the Colossus e do Ico. Então é um jogo que a gente sabe que tem algumas experiências, por exemplo, fadiga do personagem e coisas desse tipo. Eles estão muito preocupados com a interação da criatura. Eu respondi um survey no final da experiência, né? Ao sair eu respondi algumas perguntas sobre o que eu achei sobre essa experiência. E o que mais tinha pergunta é ele. E aí perguntava muitas coisas do tipo, o que eu achei da interação com o bicho? O que eu achei do gameplay? E a pergunta era se eu tinha alguma frustração com relação ao jogo. E uma das opções era a longa espera. Inclusive lá dentro, o produtor do jogo, né? Ele fala na entrevista que eles vão tentar entregar o jogo o mais rápido possível. O que parece até sacanagem, né, brother? Porque tá demorando, né? Enfim, é um jogo que a gente já foi muito postergado aí, mas acho que finalmente vai sair. O que eu vi ali dentro? Eu duvido muito que seja o jogo. Eu duvido absurdos que seja o jogo. Porque, como eu falei, não tinha HUD. Você viu que era uma demo criada pra exposição, sabe? Ele teve um momento de interação ali que ele foi alimentar o bicho. Então ele pegava um barril, o bicho tava num ponto meio alto. Ele jogava e o bicho pegava as coisas no ar. Mano, em qualquer lugar que ele jogava, tipo... Aliás, ele não podia jogar em qualquer lugar. Do jeito que ele pegou um barril e do jeito que ele levantou pra jogar o barril, já posicionou ele torto, sabe? Tipo, não tinha muito um padrão de movimentação. Tipo, ah, vou pegar o barril e escolher. Não, não tinha isso. Ele ficava preso no lugar, ele jogava. E aí, consequentemente, dali em diante, rolava uma interação com o barril, né? O barril de comida. Claramente, uma demo feita pra cá. Talvez tenha sido jogada? Talvez. Certeza? Não dá pra ter, porque não tinha ninguém jogando e porque não tinha... Mano, sei lá, estranho. Eu achei estranho. E a gente ainda fica apostando nesse hype antigo do The Last Guardian. Então, oito, quase vinte anos esperando a porra de um jogo. Quando ele sair, eu vou comprar, tá ligado? Não tem muita opção. Bom, mas o hype baixou, né, Sony? Então, fica aí. Apesar de muitas coisas ainda estarem esperando, curiosas e ansiosas, eu me preocupo um pouco do que vai ser de The Last Guardian. Pessoal, como vocês sabem, eu passei pela Bolt. Provavelmente você viu. Eu já passei pelas três experiências. Eu vi coisas que a maioria de vocês não viram de todos os jogos. Só com exceção desse, que todo mundo viu a mesma coisa. Então, não precisava disso aqui. Me fizeram esperar mais tempo na fila pra ver algo que eu já tinha visto, né? Mas tudo bem. E aí eu vou trazer agora... Já trouxe um vídeo falando do The Horizon Zero Dawn. E agora eu vou trazer um vídeo falando sobre Uncharted. Eu vi coisa que não teve na conferência. Eu não sei quando isso vai estar disponível ao público. Então, eu recomendo que você não perca. Se você tá boiando, tá aí na descrição o link de todos os vídeos. E aí tem uma sequência de tudo o que eu vi aqui nessa cabine da Sony. Nessa experiência Sony, ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Não perde o próximo vídeo. Vou falar de Uncharted. Sei que vocês estão curiosos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço do Patófio. Até a próxima. E valeu!